Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ómega, a Ele pertence o tempo e os séculos, a Ele pertence o poder por toda a eternidade. A luz de Cristo, graças a Deus, iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.